Fala Prefeito Ricardo, bom dia. Me chamo Ivonice, sou servidora pública, trabalho aqui no CEMEI. Eu gostaria de saber, caso você seja eleito, se você vai continuar com a insalubridade para nós, servidores públicos da educação. Fala Prefeito Olá Ivonice, muito boa a sua pergunta, pois eu terei a oportunidade de respondê-la e de desmentir vários fake news que circulam entre os servidores municipais. A insalubridade é um direito financeiro que o servidor que está exposto a agentes físicos, químicos e biológicos tem direito, porque prejudica a sua saúde. Não só vou manter a insalubridade, como vou estendê-la a demais funcionários que estão também na mesma situação, expostos a riscos físicos, químicos e biológicos e não recebem. Ok? Então acredita. Vem com a gente.